Oi pessoal, tudo bom? Bom, eu gravei um vídeo falando aí dessa questão da autópsia do Chester acusar ou não álcool e êxtase depois o vídeo ficou totalmente sem sincronia, então eu vou deixar só a minha voz e vou cobrir com a imagem, mas é muito interessante, muito importante que eu falo no vídeo eu esclareço todas as dúvidas e troco uma ideia com vocês então peço que você clique no joinha se você não está inscrito para ver mais esse tipo de conteúdo se inscreva no canal e se você já é inscrito, dê um joinha para mostrar para o YouTube que esse tipo de conteúdo te interessa, tá? aqui no canal a gente fala sobre o mundo da música e rock'n'roll seja muito bem-vindo e vamos lá fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal NB e hoje uma notícia meio esquisita, meio estranha alguns fãs revoltados, você pode ver aí no título, né? que o exame do Chester Bennington, o vocalista, ex-vocalista da banda Leaking Park foi acusada a autópsia, a autópsia indicou consumo de extasial mas, peraí, vamos ver melhor essa notícia bom, a autópsia do Chester foi revelada recentemente e de acordo com os exames toxicológicos Chester Bennington havia consumido álcool e êxtase ainda que em pequenas quantidades antes de decidir aí, né, por fim a vida no último dia 20 de julho, né, aos 41 anos porém, dois testes realizados anteriormente não haviam detectado droga e a última conclusão tinha sido de que Chester Bennington não estava sob influência de qualquer substância quando morreu teoria agora que é contrariada então, primeiro disseram que teve uma falha na autópsia, né que o primeiro resultado constava que tinha êxtase, né, MDMA no sangue junto com um pouco de álcool depois, os outros dois exames seguintes constataram que não havia êxtase na corrente sanguínea apenas álcool a grande questão aqui é a seguinte inclusive, se você vai lá na página do Tem Mais Discos Que Amigos quando eles postaram essa notícia que Chester Bennington, que a autópsia tinha indicado consumo de êxtase e álcool a galera caiu matando nos comentários, cara eu admirava essa página até agora no caso, o teste deu positivo pra MDMA foi divulgado faz tempo outros testes divulgados vocês foram longe demais manchete responsável informação chamativa e equivocada gente, espera o que o site TMZ falou é que um dos exames toxicológicos deu positivo pra êxtase outros dois testes que foram feitos na sequência não detectaram a droga que é o que levou a conclusão final de que Chester não estava sob influência de drogas quando morreu não estava sob efeito de influências de drogas ilícitas porque álcool é uma droga lícita e tinha um pouco de álcool e Chester era dependente químico e ele fazia tratamento contra o álcool e outras drogas então, queira ou não ele estava sob efeito de drogas inclusive, amigos próximos ele disse pra amigos próximos fazia seis meses que ele estava longe das drogas e tinha um pouco de álcool no sangue independente do que foi encontrado se foi encontrado êxtase ou não ele já tem um passado com drogas ele era um ex-dependente químico então, não interessa se foi encontrado ah, não tinha êxtase porque não foi o êxtase mas tinha álcool então é tão ruim quanto as pessoas começam os fãs se ferem pela questão de nossa eles não conseguem aceitar que o ídolo pode ser fraco pode ser um ser humano comum pode ser um ser humano como nós tem as suas fraquezas depressão não tem rosto existe um post na internet de foto de pessoas pouco tempo antes de se matarem vou até colocar aqui 16 fotos que provam que a depressão não tem uma cara definida sendo verdade ou não tá aí a pessoa tem duas faces uma que ela posta nas redes ou que ela aparece e outra que é a real, né? pessoas que fazem tratamento inclusive uma própria foto do Chester Benton foto tirada dias antes de Chester Benton ex-vocalista do Lincoln Park tirada a própria vida olha lá ele aparece ele parece com um cara de depressão pra você? não não aparece a pessoa que usa alguma droga lista ou ilícita e é dependente químico vai ter orgulho? não a família vai permitir que seja divulgado? não é estranho aparecer dois exames toxicológicos um falando que tinha MDMA que tinha êxtase aí o outro fala que não uma coisa é você fazer um teste positivo um teste de HIV e o teste errar porque só tem duas possibilidades positivo e negativo outra coisa é fazer um exame toxicológico que abrange várias drogas eles detectarem êxtase no exame e no outro não ter mais êxtase isso pra mim é muito confuso mas também pra mim não muda nada quem ele era porque a gente tem que separar como eu sempre falo a pessoa do artista não importa se ele usava ou não o que importa é o legado a arte que ele deixou uma foto de uma menina uma noite antes de ser encaminhada no hospital por tentativa de suicídio parece? não foto feita sete horas antes da moça tentar tirar a própria vida parece que é depressiva? não segundos depois essa foto foi tirada antes dele no computador pra pesquisar uma forma certa de enforcar última selfie que ela fez com o namorado duas semanas antes dele se enforcar parece que ele é depressivo? não então pessoal independente se tinha êxtase ou não se tinha álcool ou não não fica mais triste o fato de ele estar sobre influência de droga porque se o cara não tenha a depressão ele pode usar a droga que for que ele não vai se matar se ele não tem a tendência ao suicídio então o problema vai além do consumo do êxtase além do consumo do álcool eles podem sim servir como algo que impulsione aquela pessoa a cometer algo tão algo tão triste mas a depressão está na pessoa independente dos sorrisos diários ela está sempre ali então com álcool ou não com êxtase ou não ele se matou ele tinha um histórico de dependência então não seria de se estranhar se tivesse detectado alguma droga no sangue dele tá então é isso pessoal o que resta é sempre lamentar e ficar de olho fique de olho nas pessoas que você ama que você tenha um certo carinho de repente você vê essa pessoa em alguns momentos tristes mas depois ela é feliz o tempo todo e isso não quer dizer nada se essa pessoa tem depressão não existe família não existe filho não existe nada depressão é uma doença a depressão não tem cara as pessoas criam uma grande áurea em volta dos seus ídolos e não aceitam o fato de que eles são seres humanos são fracos são falhos consomem coisas que de repente você abomina mas enfim quando eu falei do Elvis que o Elvis consumia álcool e cocaína um monte de gente vem falar merda e tipo nossa que não é você tá invejando não gente peraí não muda o fato de quem foi o grande cara foda na música entendeu isso é algo pessoal nem era pra ser exposto digo pra vocês entendeu nem era o próprio autópico não tinha nada peraí né pra que essa necessidade de mostrar que ele não estava sobre influência e se estivesse isso é algo que é visto como um tabu na sociedade o suicídio é visto como um tabu então independente de droga ou não não foi a droga que levou ele ao suicídio tá ele se ele já tem uma tendência a suicídio se ele já é depressivo de repente ali serviu como um gatilho mas qualquer outra coisa poderia servir uma briga uma enfim como eu disse de acordo com os resultados o primeiro teste acusou um presumível positivo pra MDMA o ex só que aí eles fizeram dois testes seguintes que não detectaram a droga outra coisa segundo o relatório revelado pela TMZ que é uma um site de fofoca não é algo confiável aí te digo as autoridades ainda encontraram alguns medicamentos pra insônia garrafa de cerveja e fora que encontraram unhas um monte de bocado de unhas assim embaixo do celular dele embaixo de uma mesa porque a esposa disse que era um uma atitude que ele tinha quando ele estava ansioso e queira ou não remédio pra insônia ansiolítico remédio pra ansiedade junto com o álcool é uma droga poderosíssima e faz total sentido o cara tomar hexas e tomar ansiolítico porque é uma droga estimulante e uma outra droga que retém isso que desacelera o organismo vale ressaltar que o Chester tinha já um histórico de depressão e já tinha tentado se matar há alguns anos atrás uma situação específica ali em 2006 em que o cantor depois de beber bastante saiu de casa com uma arma dizendo que ia se matar então não vejo porque a revolta dos fãs em dizer não, não é não tinha droga não tinha peraí tudo bem tudo bem tudo bem mas o cara tinha uma dependência lá de e se tivesse qual o problema não é o fato o fato não é esse o fato vocês estão separando é que o cara tinha depressão e depressão é uma doença independente da droga não, tem gente que não é depressiva e usa droga tem gente que é depressiva e usa droga uma pessoa normal que usa droga uma pessoa que tem depressão que usa droga é óbvio que a pessoa depressiva vai estar mais aberta a não controlar os próprios atos e cometer algo mas não que impeça essa pessoa de cometer alguma loucura enfim o fato a grande questão que não é o consumo de droga para a conclusão da morte sim algo bem maior que é a depressão que faz com que o cara necessite das substâncias para aí poder tirar a sua vida se ele consumiu ou não naquele momento ele já sabia o que ele queria fazer bem antes de consumir a droga se é que ele consumiu apesar de que álcool é droga né enfim então é isso só uma um fechamento aí dessa história que né pelo amor de Deus já deu o que falar que descanse em paz né então é isso passa a mão de patinha tamo junto beijo na mão e até o próximo vídeo falou e até o próximo vídeo